Música Música Saúde tem demais, tem pra dar e vender Rolacalha e me diverte, faz eu viajar no botão Deus tem que fazer aquilo, porque não escuro Com o tempo, eu vi onde estou E quem vacilou? O esqueleto, o som É regimento, é só no drible Brooklyn, é onde eu nasci, tá cruel Profito se voeu, e quem não se voeu Meu eu é patinado e vacilou, quem prometeu O ambiente na quedada é tente, meu ronica desceu Vacilou na festa, é problema teu Com mim, branquino, não faço parte, mas eu sei É de lei, sim, bom, sei que aqui nós também temos Que se preservar, manter a fé em Deus do vale Pode crer, em chico, na cadeia, sem para brilhar Na vontade, produzir o corpo a virar Eu sou filho, 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 filha, 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 filha Eu sou chinesa, sou chinesa, sou chinesa Só por hoje, você se casou Humildade é minha lei, aqui, sabote Não é viagem, o que sei, então vai Mas, sempre Jesus é a luz Humildade é quem conduz, aqui o rei me reproduz Mas o crime, se não é crime, eu faço parte também Cada lugar, o lugar, cada lugar, o marinho É crime, só não temer pra ninguém Porém, eu sei, respeito é pra quem tem Tá cruel, Deus do céu Gosto do céu, não é doce como mel Eu vejo o cara de viva, não é mil e seis U žá tchau, tá boca ainda eu vou parar U žá tchau, não sei em coca, sei que bata U žá tchau, isso eu tenho que parar de queatar Eu sei que é isso, mas eu não posso desanhar Urra, rá, rá, com a cocaína eu vou parar Urra, rá, rá, eu sei o que eu sei que mata Urra, rá, rá, isso eu tenho que parar de cheirar Se for daquele jeito, quando termina a sução Os malucos doidos vão ficar mais loucos Aqui se o fogo da manhã eu tô treinando A música, bocaria, nariz, tem uma carreira de farinha Ops, 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 vixe, vixe, pera, lá Na capa do caderno, sou o pó, o dó Como é que pode, aí não tem jeito Mas fica feio, não pega pra acabar Pô, pior, levanta forte Se a cação se liga só pra essa atenção Propósito futurista, se limpe das drogas Labrido, sem rumo, sem volta Bem, bem, bando, trilha do Leçonara Mulher que remeta o cujo juízo se importa Tributa a sabonagem, pula a calha e a rapaziada Vai, 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 vai Não faz isso não, para os meus irmãos eu quero Na zona sul, sim, na zona sul, sim Aprende viver, aprende viver Aprende viver Aprende o diurno, o futuro, o futuro Que traz a parte me pareceu Desenvolvido A época agora, eu recolho historias e cores Ou seja, de trans e cores que não estão na memória Eu deixo o céu de dar as ruas da sul Para a sua ladrão É que o dinheiro nunca cobre, sua vacuna Então, rap, ficou editando e nunca espere Por isso, meu vacino, eu canberra Nunca espere Vê se me esquece, vem fora Vês na parede Deus é poderoso e nós todos os protegem